Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Agora são 4 horas da tarde, gente. Almoçou mais cedo e estava ali assistindo alguns vídeos e vou fazer algumas coisas agora na parte da tarde. Eu tenho que limpar a geladeira, armário de cozinha para a gente fazer as compras do mês. Eu sempre gosto de limpar antes de fazer as compras e nos dois últimos meses eu limpei quando cheguei no mercado porque não deu tempo de limpar antes de fazer as compras. Então esse mês eu vou limpar com antecedência para colocar as compras na geladeira e no armário com tudo limpinho. E nem limpei a cozinha ainda do almoço. Tem louça aqui para lavar e eu estou lavando na mão porque acabou o sabão da lava louça. Eu até falei com vocês no último vlog. As panelas ainda estão aqui em cima, mas eu vou primeiro tirar a caminha do bruxo que o Marquinhos colocou para lavar aqui na máquina. E vou estender porque o tempo está virando. Mas estava um sol, um sol. Agora já está tudo nublado com o ventinho gelado com cara de chuva e ele só dorme na caminha. Ficou até cheirosinho. Ele só dorme na caminha. Então estou com medo de demorar a secar e ele não querer dormir assim em um dredom. Mas acho que se botar até um dredomzinho, acho que ele não torna. Ele é apaixonado por essa caminha. Às vezes quando está calor, ele não gosta de deitar aqui porque fica quente. Aí ele fica revezando. Ele deita um pouquinho no chão, um pouquinho na caminha. Um pouquinho no chão, um pouquinho na caminha. Vou colocar ela aqui, ó. Em cima da pia. Porque não está nem batendo o sol. Eu ia colocar no sol. Mas como não está batendo o sol, vou deixar aqui mesmo. E olha como está. O tempo está com cara que mais chover. Acho que esse feriado vai ser com chuva. E na parte da manhã a gente limpou, né? A casa, as meninas limpou. A Evelyn, na verdade, limpou aqui a sala. Está tudo limpinho. Aqui na porta está com esse pano porque a gente tirou a porta daqui, né? Para mexer aqui no corredor. Bruce está roncando, está dormindo. Está igual um trator. Parece ser que é o Marquinhos que está roncando. Mas o Marquinhos está dormindo, não. Aqui no corredor eu limpei a Emily e lavou o banheiro. Marquinhos, para de ser fingido. Eu não. Marquinhos, é fingido. E o Bruce está roncando? Está roncando? Está parecendo que é você que está roncando. Está chutando ele, roncando? Eu vou ver se eu consigo roncar agora. Ah, tá. E a nossa geladeira está vazia, vazia. Não tem praticamente nada. Esse mês está fartando tudo. A gente vai até fazer uma lista de compra para ver o que vai precisar comprar, porque esse mês praticamente acabou quase tudo. Até sabão em pó, sabão da lava-louça, detergente, já acabou tudo. Aí na geladeira está vazia. Praticamente não tem nada de bom. Tem, é, é, fermento é bastante, ó. Fermento. Esse é o molho que já está aqui, já está fazendo aniversário. Mostarda. Pimenta. Essa pimenta que o Marquinhos fez, pimenta caseira. Esse pepino em rodela, em calda. Esse pote que eu guardo óleo já usado. Lá atrás tem cebola já picadinha, aqui suco, margarina, pó de café, leite, água. Aqui atrás tem sustagem, que o Manoel bebe. Azeite, suco de caju, maionese e amaciante de carne. Orégano. E aqui tem umas cenouras velhas, limão, louro. Aqui tem alho, cebola. Ah, aqui também tem limão. Alho e cebola eu vou até separar, porque tem muita casca de alho. Aí eu vou separar certinho pra ver a quantidade exata de alho. Então eu vou tirar tudo agora de dentro da geladeira pra limpar. E aí E aí E aí E aí Vou usar esse produtinho aqui da UAU, que é a multiuso, pra limpar a geladeira. Vou passar com a esponja, com a parte amarela, por dentro de toda a geladeira. E depois eu tiro com um paninho úmido, que eu uso pra limpar as coisas aqui na cozinha. A geladeira já tá apitando porque tá aberta. A geladeira já tá apitando porque tá aberta. A geladeira já tá apitando porque tá aberta. Tchau. 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 Marquinhos tá limpando aqui a parte do freezer da geladeira, a parte de cima. Eu já limpei tudo, ó. Já coloquei as coisas no lugar, ó. Como não tava muito sujo, rapidinho eu limpei. Tá bem limpinha, organizadinha. Aí ruim dessa geladeira que abre a porta, aí fica aberta há muito tempo, ela fica apitando. Aí marquinhos tá passando o mesmo produtinho que eu passei em cima. Aí vai fazer igual eu fiz em cima. Aí depois eu vou lavar as peças, né? Que aqui de baixo tiramos todas as peças, porque tava precisando. A de cima não, a de cima ainda tava limpinha as peças. Mas de baixo, como fica, às vezes escorre caldo de carne, então é bom sempre tirar pra tá limpando. Aí enquanto o Marquinhos tá limpando essa parte aqui, eu vou passando o Mister Músculo aqui nesse forno. Aproveitar que a gente tá no pique aqui da faxina dos eletros da cozinha. Vou aproveitar pra limpar o forno e a coifa. A coifa também tá bem suja. Aí eu vou usar esse Mister Músculo. O forno não tá tão sujo, mas a coifa fica muito suja, porque todo o vapor e gordura aqui da comida, né? Do fogão vai pra coifa. Então sempre tem que tá limpando, porque fica bem suja mesmo. Bom, vamos lá. E assim ficou pronto. Já passei o Mister Músculo aqui no forno. Aí eu deixo uns 5 minutinhos pra amolecer a sujeira e a gordura. Depois eu passo o bombril ou a esponja e depois tiro com um paninho aqui na coifa também. Já passei. Aí eu deixo tipo aqui de molho pra amolecer e sai depois tudo. Depois que passa a esponjinha, nossa, sai tudo. Fica bem mais fácil de limpar, assim. E como o Marquinhos já terminou de limpar aqui a parte de baixo da geladeira, eu vou limpar por fora. E eu sempre limpo a parte de fora da geladeira com lustra móvel. Tem gente que limpa com óleo de peroba. Mas ainda prefiro o lustra móvel porque o óleo de peroba deixa muito oleoso, muito grudento. E o lustra móvel não. Depois que seca, fica sequinho e dá um brilho também nessa parte de inox da geladeira. E o amor de peroba deixa muito grande. E o amor de peroba deixa muito grande. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora vamos limpar aqui o armário E ver o que tá faltando O que vai precisar comprar, né? Agora pra esse mês Sal não vai precisar comprar Tô vendo ali tem 5 quilos de sal Marquem todo mês que é comprar 2 quilos de sal Aí só vai acumulando sal Tem 6? É, 6 Não, nem precisa Macarrão também tem bastante Tô vendo ali atrás Eu vou tirar tudo aqui O que? Não entendi O sal, quando se acabar o sal dentro de casa É porque não tem mais nada mesmo Então tem o sal Só a mãe falava isso? Então eu vou tirar tudo Aqui de dentro passar um paninho Limpar tudo pra colocar De novo no lugar Eu vou tirar tudo aqui 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Terminamos aqui de organizar o armário, limpar. Ficou assim. Não organizamos muito bem porque quando chega a compra nova tem que tirar tudo, né? De novo pra organizar. Mas, ó. Mas tá limpinha. Tiramos o embalagem que tava com pouca coisa já pra jogar fora. Pronto pra receber a compra do mês. E aqui, ó. Tá marcando o pó. Tá bem limpinho também. E tá vazio, ó. Só tem um pouquinho de carne que a gente colocou aqui embaixo que é frango e fígado. Aí ficou bem limpinho. Agora eu vou terminar de limpar aqui a cozinha pra fazer a lista de compra. Aí eu vou limpar aqui o chão, né? Varrer, passar um mop. Já limpei o fogão. Já limpei pra cá na hora que eu limpei aqui a coiça. Vou lavar a louça aqui. Olha a pia como tá. Uma vergonha. Eu vou limpar tudo aqui e deixar tudo limpinho. Pra daqui a pouco sujar pra fazer a janta. O que foi que você tá aprontando com o Bruce? Para de. Tava aqui andando e me cansando. Não foi, amiga? No outro dia eu falei, Manoel, se esconde embaixo da coberta e chama ele. Aí o Manoel ficou, Bruce. E ele igual desesperado procurando o Mano e não viu que o Manoel tava embaixo da coberta. Quando ele viu também, ele começou a pular em cima. Igual desesperado. Então, corre pra um lado e pro outro. Agora ele não viu. Ele tá com sono. Se levado. Ah, ele quase se sustentou o rosto da Emily. Ele tá procurando, Manoel. Ele foi, Manoel. Ele vai pedir, Mano, pra colocar ele na rede. Ele ama ficar na rede. O que é isso? Pegou teu biscoito. Ele não deu. Não deu o biscoitão. Não come mais, não. Não, não dá pra ele não. Você não vai acostumar ele mal. Daqui, daqui. Daqui que você vai jogar. Aí ele vai pegar. E eu vou jogar lá pra trás. Ai, tô correndo. Coitada. Vocês vão deixar ele doido. O Manoel chama de um lado. O Marquinhos chama do outro. Ah, o Marquinhos tá embaixo da coberta. Calma aí, mano. Calma aí que teu pai se escondeu pra ele achar o teu pai. Foi ele por dentro da demanda. Procê. Ah, ele tá pedindo a demanda pra botar ele, ó. Na rede. Procê, procê. Chama, Marquinhos. Chama. Não, mano. Não chama ele não, mano. Boa, gente. Ai, eu vou tomar. Tadinha. Oi. Cadê o papai? Cadê o papai? Acho que ele achou, Marquinhos. Achou. Marquinhos já balançou no rabo. Lúcia. Cadê o papai? Lúcia. Achou o papai, Brúcia. Agora ele aprendeu a subir no sofá. Brúcia, apronta. Afronta. Sobe, Brúcia. Sobe. Brúcia. Fica aqui. Emanuel com ciúme. Emanuel com ciúme. E chamou ele. Mas ele tá doido pra ir no irmão. O chodô dele é emana. Cadê o emana? Balança, mano. Balança. Esse é o biscoito. Ui, caiu. Não, Marquinhos. Ele vai cair, Marquinhos. Ele tá balançando. Olha só. Vamos desesperado. Ai, deixa eu fazer minhas coisas. E a gente fica aqui brincando com o Bruce. E não faz nada. Bruce, bruxa! Não faz nada. E a gente fica aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Sal, quantos quilos? Sal nenhum. Sal é o que mais tem. Maracão. Macarrão? Bota só o pene. Olha, acho que eu vi maracão mesmo. Coloca só o pene, porque o parafuso ainda tem. Quatro quilos? Quatro quilos? Não, bota quatro quilos, que é quatro embalagens. Dois quilos, que é quatro embalagens. Dois quilos de macarrão pene. Leite. Leite também. Só tem a caixa de leite que está no uso. Deixa o leite para depois aqui. Vamos no marco. Farinha de trigo. Farinha de trigo tem quantos fechados? Tu viu aí? Tu que botou no armário? Tem uma, né? Vou botar quatro. Quatro? Quatro quilos de farinha de trigo. Farinha de mandioca. Ainda tem uma aberta ali. Compra um. A gente quase não usa farinha de mandioca. É de veneta. É, tem mês que a gente faz muita farofa, aí usa muito. Aí tem mês que a gente quase não faz farofa e usa pouco. E é a primeira vez que a gente está fazendo aqui a nossa lista de compra junto com vocês. A gente sempre faz rápido ali. Às vezes eu faço dentro do carro. Mas o que? Óleo. Óleo. Quantos? Quatro garrafas de óleo? A gente sempre fala que vai diminuindo o óleo, mas quando a gente compra óleo a menos, a gente fica sem isso. Aí tem que ficar fazendo arroz com margarina. Azeite. Um azeite. Um garrafa. Molho de tomate. Azeite uma garrafa. Molho de tomate pode colocar duas latas daquela de elefante. Acho que vai dar três. Três? Porque esse mês a gente ficou sem, né? Até comprei. Marquinhos comprou, na verdade, pé de galinha. Eu amo fazer pé de galinha. Aí Marquinhos limpou o pé de galinha, temperou. Na hora de fazer o pé de galinha, não tinha mais molho de tomate. Ficou sem o pé, né? Aí o pé está ali limpo, temperado. O mocoto aguardado. Esperando a gente comprar o molho de tomate para fazer. Vai, molho de tomate. Oi? Massa de bolo, é. Pode falar alto, filha. Quantas? Quantas? Cinco de chocolate e três de varanjas. Vou botar dez variadas. É, chega lá na hora e a gente vê. Esse mês a gente fez muito bolo. Como a gente não comprou pão esse mês, A gente comprou, é, comprou não. Fez bastante bolo. Mais o quê? Ovo. Eu e a menina está falando ali ovo. O ovo deixou na parte das carnes. É, deixou na parte das carnes. Essa parte, café. Pó de café. Um pó de café de sete três gramas. Não sei escrever de caneta. Fica estranho. Marquinhos fez até uma florzinha aqui no nariz. Pode ficar. Nescau. Tem um fechado. Então pegar um, um. Achocolatado de um quilo. Mais o quê, Emri? Acho que do grosso já foi. Maisena. É, maisena. Acabou a maisena. Uma maisena de um quilo. É, no atacadão ou no açaí. Vende aquele saco de um quilo e rende bastante. Eu gosto que vai fazer aí biscoitinho. Açúcar. Açúcar já colocou. Sal. Sal já foi. Tem muito sal. Já foi? Não, já tem. Mais o quê? Lembra aí, meninas. Vamos começar. Leite. É, leite. Mantê. Margarina. Uma caixa. Duas caixas. Bota uma caixa de leite com doze. Dois potes de margarina. Mais o quê, meninas? Ovo. Ovo. Azeite. Já colocou. Azeite eu botei. Óleo. Óleo já colocou. Biscoito. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Porque os cariocas é tudo biscoito. Danone. Danone. Sucos. Aí o Danone, o Marquinhos botou sem quantidade, porque a gente vê sempre na hora o valor. Se tiver promoção, a gente traz uma quantidade maior. Se tiver cara, a gente traz uma quantidade menor. E o biscoito, ele colocou biscoito variados. E o biscoito é a mesma coisa. A gente vai pelo preço, lá na hora, ver quantos trazem lá na hora. Aí não colocamos quantidade. Suco também, a gente sempre vê lá na hora, quando tá tendo promoção. Mas a gente sempre traz o de maracujá e de caju. De caju ainda tem um fechado, de goiaba também. Provavelmente a gente só vai trazer o de maracujá, mas não colocamos aqui a quantidade. A gente vê lá na hora, repostar. Se tiver barato, é um desenho nosso, da casa. Ah, mas tem vários cadernos pro desenho da casa. É... Mais o que? Carne, vamos botar aqui. Aí, carne, bota carne... Carne variada. Aí, mesma coisa. A gente chega lá, vê o que tem na promoção. Mas a gente sempre traz as mesmas coisas todos os meses. Quem acompanha aí as nossas compras do mês, todos os meses, vê que a gente sempre compra coxa sobre coxa, coxinha. Sabonete. Mas o que cai pra peitar sem, é o que a gente sempre compra. Basta de 10. Sabonete, quantos sabonetes? Cinco? A gente... Não, a gente vê na foto que tá... Não, ainda tem, traz cinco pra repor. Cinco do mundo de que serinho. De bebê. Bota aí cinco sabonetes. Paixa de dente tem fechada, caixa fechada. Não precisa. Detergente. Tem, não precisa? Tem, paixa de dente não precisa. É... Papel higiênico. Dois pacotes do grande de papel higiênico. Detergente. Detergente. Papel toalha. Aí, detergente, vamos comprar aquele galão que eu falei com vocês nos últimos vlogs de compra, que rendeu bastante. O galão de cinco litros, se eu não me engano. Papel toalha. Quatro pacotes de papel toalha. E o bruxo se roncando aberto, parece que é um trator. Sacola de lixo não precisa, né? O quê? Sacola? Precisa. Aí, sacola de lixo. Desinfetante. Sabon em pó. Desinfetante, eu costumo trazer dois, três. Depende também do valor que tá lá, se tá na promoção. Ah, é, pastilha de vaso. Aí, a gente tá falando baixinho as coisas. Sabon em pó, eu vou comprar aquele do sacão do homo de... É dois quilos de coco? É. Mas só que mês passado a gente comprou um saco e acabou o sabão. Então, a gente tem que comprar dois de um quilo. Eu vou comprar dois de um quilo. De dois quilos. Então, dois sabões em pó de dois quilos. Não, não vá no canal. Não, não vá no canal. Dois sabões em pó de dois quilos. E pastilha pra vaso. A gente tá comprando aquela que é uma... Que é adesiva, né? Adesiva. Adesiva. Eu sempre tô trazendo duas caixinhas com três. Ih, eu lembro de muita coisa ainda. Veja. Bota multiuso, creme de cabelo, shampoo, deterrence, não é. É, é, salão pra lavar louça, desodorante. Tá bom, pastoso. Salão multiuso, eu sempre compro dois. Bota aí, amor, a quantidade. Dois multiuso. Salão pastoso, um. Que é mais pra lavar as panelas. Que as outras coisas a gente coloca na lava louça. Desodorante são cinco que a gente compra. Desodorante cinco. Salão pra lava louça, duas caixas. Acho que eu vou comprar até três caixas. Porque esse mês faltou. A gente comprou duas e faltou. Quatro, porque eu comprei três. Foi três? Então bota a parte. Mais o quê? Tô pensando por sessão. Acho que de limpeza já foi. Shouyo. Esqueci o nome. Maionese. Mostarda ainda tem bastante. Tomate. Tomate? Não, legumes. É, legumes a gente faz na... Na feira, no dia de feira. É. Mais o quê, meninas? Creme pra pentear o cabelo. Eu costumo... Quando eu compro assim, compro em quantidade grande. Porque a gente usa muito creme. Porque eu uso pra fazer hidratação. E as meninas usam muito pra passar pra pentear o cabelo. Então acaba usando muito. Shampoo, tem que comprar shampoo. Não vou colocar a quantidade de shampoo e creme. Vou ver lá na hora também se tem alguma promoção. Aí eu trago uma quantidade a mais. Não sei se ainda tá tendo a semana da beleza no Guanabara. Não sei se tiver é bom a gente ir lá comprar essas coisas de shampoo. Mais o quê? Não sei. O hidratante tem shampoo de lavar o rosto. Sabonete de rosto. Aquele de rosto. Mais o quê? O shampoo de rosto, o sabonete de rosto. A gente traz dois. Todo mês a gente compra dois e dá pro mês inteiro. Todinho de demã. Todinho de demã. Da Evelyn de demã, né? Que hoje a gente bebe, né? É. Geléia. Geléia. Gelatina. Aí geléia a gente sempre traz quatro geléia. Porque é só pra comer mesmo nos primeiros dias de compra. As coisas gostosas acabam com menos de uma semana. Gelatina também não colocamos a quantidade. Mas a gente sempre traz em média cinco, sete. Né, Marcos? Gelatina. É varia. Sucrilho? Eu me tava falando sucrilho. Mais o quê? Milho. Milho a gente não tem comprado mais milho, Evelyn. Porque o milho tá caro pra caramba. Tá caro alimentar galinha. E a gente quase não tá comprando. Ah, milho de pipoca. Milho de pipoca a gente compra. Creme de leite também a gente quase não tá comprando. Só contar na promoção. Ou quando vai fazer alguma coisa específica. É, que as coisas tão muito caras, o creme de leite tá três e pouco. A gente cortou da lista de compra. Mais o quê? Acho que é isso, né? Ah, tá pensando. O alho a gente sempre compra no mercado. A gente não compra o alho no art food, a gente sempre compra no mercado. A cebola também. A cebola também. Que a gente compra já uma quantidade por mês. Mais o quê? Lembra de alguma coisa, Evelyn? Lembra, Evelyn? Lembra de alguma coisa? Acho que já foi tudo. Acho que já foi tudo. Tá aqui, ó. A nossa lista. Então foram 20 quilos de arroz. 2 quilos de feijão preto. 5 quilos de açúcar. 2 quilos de macarrão penne. Até tu falar tudo. E a gente não liga muito pra marca, gente. A gente compra, às vezes, o que tá mais barato. Algumas coisas, sim, a gente escolhe muito. A nossa marca é o baratão. Não, sabão pra lavar roupa. A gente gosta do homo ou bariel. Mas as outras coisas a gente não liga pra marca, não. A gente sempre compra o que tá mais barato. 4 quilos de óleo. Azeite. Acho que vocês conseguiram acompanhar aí a gente falando. Pra não precisar falar tudo aqui. Acho que deu pra vocês acompanharem. O que a gente vai comprar. Então, vou deixar ali na geladeira penduradinho. Pra gente não esquecer no dia das compras. E quando a gente for lá fazer as nossas compras, a gente grava pra vocês. Como a gente faz todos os meses. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram aí. De acompanhar a gente fazendo a nossa lista de compras. Que é a primeira vez, como eu falei. A gente tá fazendo aqui a nossa lista junto com vocês. É isso. Então, já tá tudo preparado pras compras. Só falta a gente fazer a compra. Agora só falta o principal. Só falta a gente fazer as compras. Aí, botar ali também na lista. Dinheiro. Dinheiro, que é o principal. Tem que pegar o negocinho, ó. Pra colocar aqui. Senão, não tem como prender. Tem lá no... Vou lá no nosso quarto. É, lá tem. Tem aqui com nozinha. Maravilha. Vai pegar? Emelie vai pegar. Vai pegar. Tom, tá bom, tá bom. Pre works. Ah. 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 Ah.